Agora estou aqui sozinho, em alta madrugada Pensando em você, mas não te vejo em nada Estou tão perdido, procurando uma direção Não sei como isso vai acontecer comigo Seu amigo já não sou mais dono do meu coração Só você consegue despertar o amor aqui dentro do peito Se você olhar meu dia fica mais perfeito Para de ficar fugindo da verdade Se entrega de uma vez